São profetas da escola fundada por Samuel, são sacerdotes também, que estão vivendo aquele período, que estão narrando vida dignamente, a sério dos fatos, estão preservando as suas escrituras, e quando chega na época de Hérdidas, eles herdam todos esses textos, e o Espírito Santo de Deus vai dar eles inspiração para redigir o texto final. Falou, tal história foi tirada do livro de Iradã, tal história foi tirada do livro de Samuel, tal história foi tirada do livro de Aías, e aí compõe os livros da época de Hérdidas. Perito histórico coberto pelos livros. A história contada no primeiro livro dos reis, vai da morte de Davi, 964, até o fim do reinado de Josafá, 848, e a sequência dessa história é no segundo livro. Vai da morte do rei Acasias, 840, até o cativeiro Babilônico. Você viu o período coberto por eles? Então você tem aqui, já primeiro reis, você tem final disso aqui, entre 1044 e 931. Então começa reis, na arte de reis. Ele vai tratando a seita das sucessões romáticas, até chegar aqui em 536 com o cativeiro de Judá. Só que não se esqueça que aqui, 730 na história, já aconteceu o cativeiro de Israel. Ok? Também está enquadrado dentro do livro dos reis. E aí temos reis e Samuel, escritos antes do cativeiro. Depois do cativeiro, vamos ter primeiro e segundo crônicas, que vai recontar toda essa história aqui. Então ele está junto aqui, por quê? Porque ele está relacionado, o contexto histórico dele está relacionado a esse. Mas ele foi escrito depois. Primeiro e segundo crônicas foram escritos depois do cativeiro. Mas recontando toda essa história aqui. Está certo? Eles são uma recontagem de toda a história. Por quê? A gente vai ver deles agora. Então, primeiro e segundo Samuel, autoria dos livros. Só para deixar aqui definível. Os dois livros dos reis são anônimos, pois não se sabe quem são os seus autores humanos. Mas a semelhança de segundo Samuel, é certa que contém informações tiradas de documentos da corte, contemporâneos aos fatos descritos. Duas teorias principais discutem a probabilidade da autoria desses livros. Uma contra e outra a favor de Jeremias. E aí o que acontece? No final da página, temos aqui a teoria contra o profeta Jeremias. O profeta Jeremias pode ter contribuído com a parte do livro, mas a narrativa avança a história histórica dele. Então, por isso, essa tese levantada pelo autorismo, ela não gosta de muita aceitação. Não gosta de um argumento muito forte. Porque mesmo que Jeremias se enquadra na época histórica, narrativas de segundo reis avançam além da época dele. Página 48, último tópico aqui. Teoria contra o profeta Jeremias. A tradição judaica atribui a obra ao profeta Jeremias. Por mais atraente que seja essa teoria, não é provável que fosse escrito por Jeremias. Aparentemente, o autor estava em cativeiro na Babilônia. E era membro da escola de Jeremias. Escola dos profetas. Fundada por Samuel. Continuada pelos demais profetas. Ok? O segundo livro dos reis termina com a libertação do rei Joaquim. Pelos Babilônios. Em 562 ou 561 de Cristo. Perito em que Jeremias estava no... Egito. Então, evidências históricas resolvem a questão. É uma teoria apresentada? Foi interessante durante uma época? Foi. Mas quando você investiga historicamente, arqueologicamente, você vê que ela não pode ser escutada. Então, enquanto a narrativa de segundo reis trata especificamente a secreta da interpretação de Joaquim, que estava em cativeiro de Babilônia, Jeremias, nesta mesma época, estava no Egito. Então, ele não tinha uma conexão. Não tinha um atisavo na época. O pessoal mandava Jeremias e Gonçalo do Barbado. Joaquim foi liberto lá no cativeiro, rapaz. Pois é. Coloca no livro aí, que depois os irmãos vão saber lá no livro. Não dá lendo. Então, não tinha esse recurso. Veio que Jeremias estava no Egito. Além do mais, Jeremias teria em torno de 86 anos. Idade pouco propícia para escrever duas obras como essas. Posto que o livro não menciona o decreto de Sírio. Pronto. Outra questão também importante e que mostra que não poderia ser possível a autoria dele. Que tornou possível o regresso dos cartíacos agentes além. É provável que ele tenha sido escrito em 562 e 539 a.C. A conclusão de muitos estudiosos é que provavelmente o autor foi um profeta desconhecido que viveu no cativeiro babilônico. Pronto. Uma pessoa inserida no contexto do cativeiro babilônico que presenciou os fatos, que narrou eles com fidelidade e que não teve nenhum interesse do seu próprio nome ser exposto, ser colocado, ser alçado para a fama. Não havia esse objetivo dele. Mas sim cumprir com o propósito para o qual o Espírito Santo se aproximou. Que é descrever os fatos. Ok? Mas ele estava no cativeiro ou como ele viu os fatos lá fora? Não, ele estava no cativeiro babilônico onde estavam correndo os fatos. Ali no contexto. Dentro do cativeiro. o cativeiro babilônico não tem que ser entendido como, por exemplo, na prisão. Você fala, por exemplo, você pensa, por exemplo, cativeiro, escravo. Os escravos negros trazendo para o Brasil. Que ficavam em correntes dentro dos ingênuos. Era um contexto de escravidão. Mas o contexto de escravidão no qual Israel participou não foi tão cruel quanto este. Num começo sim. Não é que foi fácil e moleza. Não. Eles foram arrastados, foram levados, foram humilhados, foram massacrados. Mas com o passar do tempo se estabeleceram como uma colônia lá. Os outros reinos que tomaram a Babilônia depois nem tinham interesse que Israel fosse escravos lá. Algumas colônias voltaram com as quatro caravanas que eles fizeram trazendo e muita gente ficou lá. Muita gente ficou tanto na Babilônia quanto na Pérsia. Vivendo lá porque a condição ficou boa para eles lá. fontes. O autor declara explicitamente que obteve seu material de asso de Salomão, primeiro reis, 1141, crônicas dos reis de Judá, por exemplo, primeiro reis, capose 29, crônicas dos reis de Israel, por exemplo, primeira de reis, capose 19, as fontes da história dos reis de Judá nunca estão misturadas com as da história dos reis de Israel. portanto, sabemos que cada um dos acima citados eram documentos separados e distintos. As citações dessas obras mostram que continham muito mais no material do que está contido em reis. Sitam-se autores específicos das fontes de primeira mão nos paralelos entre primeiro e segundo crônicas. Aqui você vê qual a importância de primeiro e segundo crônicas para primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo reis. crônicas que faz a reescrita de toda essa história narrada por eles, preservada pelos autores anônimos que escreveram primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo reis, os autores de crônicas dão as referências bibliográficas. Olha o que eles fazem aqui. Sitam-se autores específicos das fontes de primeira mão nos paralelos entre primeiro e segundo crônicas. Natan, o profeta, Aíras, o sigonita, E.I., segundo crônicas 9,29. Segundo crônicas 9,29, está reescrevendo essa história. Quando ele reescreve isso, ele fala, onde eu encontrei isso? Não foi da minha cabeça, foi na história de Natan, foi na história de Aíras, foi nas crônicas dos reis de Israel, foi nas crônicas dos reis de Jutá, que são a base constituinte de primeiro e segundo Samuel e primeiro e segundo reis. Ok? Então, essa é a fonte de onde ele conseguiu aqueles relatos. Sem as fontes, portanto, material considerado estritamente profético, não simples análise. Temos aqui um registro sem rodeios dos feitos dos reis. Nenhum, olha só, isso aqui é fundamental. Nenhum secretário real teria coragem de publicar tais fatos incriminadores sobre Davi ou Jeropoão I, conforme apresentados aqui. Isso aqui é uma característica peculiar, só a vida tem. Isso aqui é coisa sui gênesis, só a vida tem isso. historiadores contemporâneos à época desses personagens, personagens importantes, politicamente poderosos, que têm as suas histórias narradas, tanto com relação aos feitos grandiosos, quanto aos defeitos abomináveis. São narrados aqui. e sendo homens de Deus ou sendo vivos. Isso aqui é compromisso que esses autores tinham com Deus que serviu. Primeiro e segundo livro de crônicas. Tito, vamos caminhar para o final. Aguenta só um pouquinho. Vou encerrar o curso aqui. Tito dos livros. Os dois livros das crônicas na Bíblia Hebraica formam um só volume chamado Tifrei Hayamim, que significa atos ou negócios dos dias ou atos nos tempos. Ao serem traduzidos para o grego, passaram a chamar Paralipômena, que quer dizer coisas esquecidas. Os livros das crônicas são considerados um suplemento a Reis e Samuel. Esses livros foram chamados de crônicas por Jerônimo em 400 d.C. Lembrando que Jerônimo é um dos tradutores mais importantes da Bíblia. A Bíblia original é hebraica. Em 230 a.C. foi traduzido para o grego Centipoaginta, em 300 d.C. foi traduzido para o latim por Jerônimo. Então, esse era Jerônimo. No arranjo da Bíblia hebraica, esses dois livros que formam um só volume estão colocados no final do câmbio, como uma retrospectiva analítica da conduta divina para o povo de Israel. Por isso que eu deixei bem explicado aqui, Samuel, Reis, primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Reis, livros da época anterior ao Cativeiro. Primeiro e segundo Crônicas tratam dessa história aqui, mas foram escritos depois. É uma recontagem de toda essa história e uma apresentação das fontes de onde foram emitidas as narrativas. Olha um fato aqui muito importante, olha só, que você tem que conhecer. Os dois livros das Crônicas ficam com um só livro no fim do cano hebraico, no fim do cano hebraico. Qual é o último livro do Antigo Testamento da nossa Bíblia? Qual é o último? Malaquias. Muito bem, Malaquias. Qual é o último livro do cano hebraico, do Antigo Testamento da Bíblia hebraica? Amém. É, primeiro e segundo Crônicas. Dos hebreus é primeiro e segundo Crônicas. Fora da obra. É isso, está na obra deles, fora da obra. está fora da obra. Isso, é, exatamente, tem outro objetivo. Quando o Senhor Jesus disse, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, Lucas 11, 51. Alguns podem pensar, ele está falando do próprio Zacarias. Não é. Ele está falando do Zacarias, que está presente, que é mencionado no segundo livro das Crônicas 24. Ele está falando de Abel, que está em Gênesis, até Zacarias, que está em segundo Crônicas 24. com isso, Jesus está citando para os fariseus o primeiro e o último livro da Bíblia. Ele está dando autenticidade e autoridade canônica a todos os livros da Bíblia. Porque ele cita o personagem de Gênesis e cita o personagem do último livro da Bíblia hebraica e a Crônicas. Ok? Autoridade dos livros, com relação ao autoridade dos livros das Crônicas, a situação é outra. É diferente dos livros que estamos tratando até agora a pouco. Autoridade dos livros das Crônicas, em geral, é atribuída a Estras. Em geral, é atribuída a Estras. Agora, Estras não cumpriu sozinho todo esse material. Esse material houve auxílio dos escribas que estavam subordinados a Estras. Então, Estras era o personagem principal da situação aqui, de toda a composição canônica. Mas, auxiliando ele, haviam outros escribas que trabalharam na composição. Dada a composição dos livros, página 50, considerando que Estras estava separada de Crônicas, no arranjo hebraico, pela autobiografia de Neemias, a qual mencionou o rei Dário II, que começou a reinar em 423 anos de Cristo, Neemias 2.22, podemos tratar a inauguração de Crônicas e a conclusão ao cano do Antigo Testamento em 440. O consenso geral é que o livro foi escrito logo após a volta do exílio, com a finalidade de relembrar, reanimar e exultar o povo que, após 70 anos de cativeiro, voltar à sua terra. Então, olha só, aqui a gente vai matar a questão do período histórico coberto pelos livros, a intenção do autor e seus destinatários. E a gente vai entrar em Esdras para encerrar a nossa aula. Crônicas foi escrito, pelo menos, depois da volta do cativeiro, 536. 536, quais são os personagens históricos presentes? Esdras também, mas principalmente Esdras, que é responsável por crônicas, 1º e 2º crônicas. Em 1º e 2º crônicas, qual é o objetivo? A rebutagem de tudo isso aqui. Por quê? Porque o povo viajado era regressado da Babilônia e estava começando a cair no mesmo marasmo que se encontrava presente na vida deles antes do cativeiro. Aí, Esdras reconta toda a história para eles para quê? Qual o propósito? Mostrar para eles duas coisas. Primeiro, se vocês adotarem essa atitude que foi adotada antes do cativeiro, o destino de vocês vai ser o mesmo. Vocês vão passar de novo para uma situação que foi vivenciada. Esse é um dos papéis mais importantes da história. Mostrar para nós como chegamos até aqui e como podemos avançar além de ser melhores. Uma pessoa que não conhece uma história ela não tem garantido não tem perspectiva de futuro porque ela não sabe como chegou até aqui. Ela não sabe o que foi feito para conquistar. Então, Esdras empenha-se nisso primeiro em primeiro e segundo crônicas. Aí, depois, no livro dele o que que Esdras faz? Aí, entrando já na página 51. Olha só, página 51 livro de Esdras livro de Esdras o livro de Esdras continua diretamente as crônicas e descreve a volta da parte dos judeus exilados de Babilônia. Estes trouxeram um pouco de vida e restauração ao curso de Jerusalém. O título é atribuído ao nome do autor porque ele é o maior envolvido nessa construção textual, a autoria do livro. A tradição judaica considera Esdras o escrita e sacerdote autor dos seguintes livros 1º e 2º crônicas Esdras e Neemias. Conta Neemias é provável que Esdras usasse as suas memórias pois de vez em que Neemias fala na primeira pessoa. Se admitimos que Esdras tenha sido o autor compilador é certo conjeturar que o seguinte material foi usado as memórias de Esdras evidência baseada no fato de serem usadas tanto a primeira quanto a terceira pessoa as memórias de Neemias pelo fato de serem usadas a primeira pessoa além desses certamente foram também usados outros documentos oficiais como se torna evidente nas seções de 4, 6 a 18 7, 12 a 26 escritos em aramaica a língua oficial na época para a correspondência internacional então temos memórias deixadas por Neemias acerca do seu ministério memórias de Esdras e recrutagem de toda a história a partir das fontes disponíveis então esse foi o trabalho de Esdras data e composição do livro tendo em vista que os ministérios de Esdras e Neemias tiveram lugar durante o reino de Ataxer 425 e 424 é provável que os livros tivessem sido completados perto do fim do período depois de Maraquias o último profeta ter pronunciado a sentença do Senhor e feito o devido registro portanto é de se admitir que Esdras redigiu seu livro por volta de 430 e 415 aí o que acontece com essa narrativa de Esdras e aí a gente encerra Neemias e Esté a gente encerra aqui a nossa contribuição é com a narrativa que ele faz e a descrição que ele coloca no seu próprio livro aqui é recrutagem aqui é a descrição que ele faz acerca do quadro que ele encontra e o esforço que ele tem para restabelecer a fé de Israel então com essa contribuição que ele faz ele tanto restabelece a religião de Israel a fé de Israel ele organiza todo o conteúdo sagrado que Israel tem disponível e ele estabelece o fechamento do cano Esdras é tão fundamental para o antigo testamento quanto Moisés Moisés em 1445 é levado para o Espírito Santo de Deus a abrir o cano Esdras em 400 antes 426 430 antes de Cristo ele é levantado por Deus para fechar o cano fechar o cano com seus escritos próprios com a recrutagem da história e com a inclusão da profecia de Malaquias Malaquias é considerado o último profeta do antigo testamento que profetiza já aí 400 anos de Cristo depois de Malaquias vem um período chamado 400 anos de silêncio o período interbíblico houveram livros escritos nessa época mas nenhum considerado canônico Macabeus 1º e 2º Macabeus Tobias Judite Eclesiástico todos os livros que estão presentes na Bíblia Católica que foram escritos depois dessa época aqui e todos eles escritos em grego que era ali o povo que dominou depois dessa época Nemias Nemias é conhecida a história dele ao grande reformador da organização política governamental de Israel o grande líder na reconstrução do outro mundo e a narrativa de Nemias ela é incluída no cânon por Éfras Nemias trabalha principalmente na reorganização do reino de Israel reestabelecimento do povo e ele deixa conteúdo autobiográfico esse conteúdo autobiográfico é aproveitado por Éfras no cânon Éfras inclui o conteúdo de Nemias no cânon então Éfras é a figura fundamental como fechamento do cânon Moisés como abertura Éfras como fechamento outra contribuição Esté Esté foi escrita dentro de um período da presença de Israel na Péssia é o que temos para encerrar aqui estou enganando não é para encerrar mesmo olha só o Esté entender aqui a questão do Esté alguns alguns atribuem a autoria de Esté Amadoqueu mas o que acontece volta a mesma questão o ministério de Amadoqueu não encerra no final do livro de Esté encerra antes então sempre entra a questão de um autor anônio que contribuiu que escreveu que registrou e deixou o escrito pronto quando aqueles que voltaram da Péssia foram recebidos por Estés em Israel Estés foi o grande responsável de incluir esse livro no cano então autoria e data aqui data com a proposição página 52 não se sabe exatamente a data em que o livro de Esté foi redigido mas os especialistas estimam que o seu limite inicial entre a morte de Xerxes 465 antes de Cristo o que está acontecendo em Israel restabelecimento 526 mais ou menos eles foram arrancados da sua terra e levados para a Babilônia cativeiro no cativeiro no cativeiro no babilônio houveram colônias de judeus na Babilônia e também colônias de judeus na Péssia Susa a fortaleza de Susa quando a Babilônia caiu os persas dominaram sobre ela então se tornou favorável para os judeus se estabelecer tanto na Babilônia quanto na Péssia aqui é onde acontece a história de Esté aqui é onde acontece aí dá os limites visto que no capítulo 10.2 parece dar a entender que o seu reinado tivesse chegado ao fim e o seu limite final é antes de 330 antes de Cristo porque não há nenhum sinal da influência grega seja na linguagem seja na linha de pensamento em Esté isto feito podemos deduzir que é com certa segurança que a data da composição é mais provável é algum período da segunda metade do quinto século ou seja enquanto lá está acontecendo o restabelecimento aqui está acontecendo a história de Esté com a perseguição aos judeus por Amã a vitória que Deus dá a eles e um autor anônimo está registrando tudo isso aqui existe uma importante colônia judaica em algum momento da história migraram para lá alguns judeus migraram para a terra nas quatro caravanas que foram organizadas a primeira com Jorobabel depois com Estras depois com Neemias e uma última com Neemias também provavelmente a caravana que devou judeus da Pérsia em caravana para Israel quando foram ordenados para lá foi o conteúdo do livro de Esté então Erzas recebe esse conteúdo analisa o Espírito Santo de Deus dá o aval e ele insere no câmbio assim é que o livro de Esté entra no câmbio não menciona o nome de Deus da mesma forma que os cânticos cantais não menciona o nome de Deus mas eu fecho aqui com o comentário de Matoë nós não temos no livro de Esté o nome de Deus mas é inegável que o dedo de Deus atua em todo o livro de Esté por isso que serve me aconselho aqui dos livros históricos me perdoem por ter explorado o tempo mas graças a Deus que eu abençoei o dedo de vocês eu posso dar cada vez mais e pode tirar as dúvidas no grupo quem não está no grupo pior que sabe entra no grupo aí para tirar a dúvida vamos colocar de pé e fazer uma ação para encerrar essa aula do livro